Sol, praia, descanso, hora de relaxar e para muitos de abusar na comilança. A barraca do Seu Luiz é uma das primeiras na Praia do Cacau. Aqui o esquema é de linha de produção. Graças a Deus aqui a gente faz tudo para não ter problema nenhum com o próprio cliente da gente. Peixe frito, amendoim, camarão, ovinho de codorna, algodão doce, tudo muito fácil. Sempre a mão do cliente. Os alimentos rodam a praia toda e aí não dá para sair consumindo tudo sem alguma precaução. Como que esse peixe está frito, esse óleo, quantas vezes ele foi reutilizado. A questão é mais essa, a questão mesmo de fritar o peixe, né? E por ele, se ele está muito gorduroso, então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque é muito quente. E de repente uma coisa muito gordurosa vai te dar algum problema, vai te desgastar. Isso tanto para crianças como para adolescentes, não importa a faixa etária. Muitas famílias fizeram a marmita e levaram seus alimentos. Nessa mesa, a laranja foi a fruta da vez. Já na mesa do Walter, o lanche ficou por conta da melancia. As frutas, por sinal, são ótimas opções de lanches. Mesmo assim, há necessidade de atenção quanto ao armazenamento delas. Trouxemos as nossas verduras, trouxemos bolo, fruta. E aí pedimos um peixe também, né? Que todo mundo prefere um peixe. E nós estamos aqui divertindo, graças a Deus. E fique atento, todo esse solzão facilita a proliferação de bactérias nos alimentos. Música 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 Música